É preciso avisar a toda a gente Dar notícia, informar, prevenir Que por cada flor estrangulada Há milhões de sementes a florir Que por cada flor estrangulada Há milhões de sementes a florir É preciso avisar toda a gente Se guardar a palavra e a senha Engorçando a verdade corrente De uma força que nada detenha Engorçando a verdade corrente De uma força que nada detenha É preciso avisar toda a gente Que há fogo no meio da floresta E que os mortos apontam em frente O caminho da esperança que resta E que os mortos apontam em frente O caminho da esperança que resta É preciso avisar toda a gente Transmitindo este morso de dores É preciso, imperioso e urgente Mais flores, mais flores, mais flores É preciso, imperioso e urgente Mais flores, mais flores, mais flores Mais flores, mais flores Obrigado.